E aí galera do Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma compra que eu comprei, é óbvio, na americanas.com. Já tá aberta a caixa, é porque assim, eu tô trabalhando no centro de Bauru praticamente. Pra mim não correr o risco da carteira chegar aqui, ou da distribuidora chegar aqui em casa, e eu não tiver aqui, eu optei lá na americanas.com em pegar na loja, né? Que tipo, o meu trabalho é, sei lá, umas cinco, seis quadras da americana. Então eu resolvi deixar lá, né? Aí ó, olha só as coisas aqui, que eu comprei na americana mesmo, gente, ó. Esse joguinho aqui de Play 2, Tinker Fest, da Disney. É um joguinho de trivia, de perguntas e respostas. Tava, acho que 30 conto um negócio desse aqui. Eu comprei pra ter na coleção esse controle aqui, que é diferente. Depois eu faço um unboxing dele. Eu comprei também esse jogo aqui, ó, de Play 2, Digital Hit Spector, que é um jogo musical. Pode ver, ó, tá lacradinho. Esse daqui, galera, eu vou abrir depois, que eu vou jogar ele. Mas dá pra gravar até com o microfone. Comprei esse filme aqui, tava R$ 1,99 também. Maneiro de comprar filme barato. Também comprei o Vizinhos 2 e Blast Blue, que é um jogo de luta pra Play 3. Vou abrir aqui, ó, o Blast Blue. Opa, perdi minha coisinha lá. Já abri, abriu. Bom. Tá pesadinho, acho que vem bastante papel. Olha só como que vem, gente, ó. Vem aqui o jogo. E vem um pôster, parece. Não, é tudo mapa. Ó, um mapa não. É, é um... Um manual, que nem aqueles de Play 1 mesmo, véi. É, é o tamanho do manual, mano. Cara, faz tempo que eu não... Não vejo um jogo assim, mano. Com manual desse tamanho. Bom, já sabe, ó. Eu vou virar aqui. Prendi isso lá. No machado. E... E é isso, é. Como todo jogo de luta, sempre tem umas... Umas... Gostosinhas, assim, né? Umas menininhas bonitinhas no jogo de luta, né? Já vai falar que vocês não tentaram pela Chun-Li, caramba. Mas é um jogo de luta, gente. Não pense em besteira, não, tá? Vou abrir aqui esse DVD aqui. Vamos abrir. Bate essa... Isso é uma grande comédia americana. Não vem nada. Só o... Só a mídia mesmo. DVD é sempre assim, né? Aqui. Deu uma louca nos bichos também. Também. Só a mídia. E aqui. Olha que dó, véi. Tô abrindo um jogo de Play 2, mano. Lacrado. Os colecionadores vão ficar malucos comigo. Mas, gente. Ó. Isso daqui, depois eu... Eu tento... Ah, não. Tá aqui. É, eu vou dar um jeito de não estragar essa coisa aqui. Bom, pelo menos veio com... Com manual também, ó. É, completar. Vamos abrir esse aqui, então. Disney Tinker Fest. O tamanho da caixa. Vamos ver os controle. Como é que é, né? Pegar aqui. Só ver um negocinho aqui. Vou cortar aqui mesmo. Vamos ver. Caramba. Olha aqui como é que vem. Nunca vi coisa igual. Vem quatro adaptador. O negócio é... O negócio é... Em... USB. E os quatro controles estão aqui. Opa. É, então... Dá pra ver aqui. Mas, ó. Como é que é? Vem no plástico bolha. Aqui. Um, dois, três, quatro. Tem mais jogo nessa linha aqui, viu? É que eu não gosto muito de jogo de trivia. Muito chato. Tá aqui, ó. O jogo original de Play 2. Coisa que é difícil achar hoje em dia. Lacrado. Abrir. Vamos ver como é que é por dentro. O manualzinho dele. Olha. Vem com um negócio da Disney aqui. Disney... Deixa eu focar aqui. Disney Interactive Studios. Ó. Entra aqui nesse site e registra. E... Pra mim ganhar algum jogo é só mandar... Carta... É uma carta pra esse endereço aqui. Isso. Eu nem sei que ano que é esse jogo aqui. E... Olha. Já vem com... Novo Special Edition do... Novo DVD da... Coisinha aqui. Da Pequena Sereia. E tá aqui o manual. Aqui. Mais ou menos fala como que funciona o negócio. Bom, gente. Essa foi minha compra que eu fiz... Na americana.com É mais pra... 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 Pra minha coleção mesmo. É óbvio. E... Nossa. Os DVDs tão longe agora. Mas tá aqui. Os jogos tão esses e os filmes são aqueles lá que eu mostrei agora há pouco. É... Espero que vocês tenham gostado. E... Até a próxima. Tchau.